Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo muito especial pra vocês, hoje é dia 1º de abril. Estou gravando esse vídeo hoje, ele vai no ar hoje, porque eu não queria gravar ele antes. Hoje é um dia muito especial, então eu queria que o vídeo fosse feito na data certa. Pra quem tá se perguntando sempre cadê o Fox, se o Fox tá sumido, a criatura tá aqui. Tá aqui. Essa é a Joy, tá? Pra quem acha que essa é o Fox, só que o Fox ficou branco. Não, é outro cachorro. Essa é a Joy, que é a cachorrinha do meu marido. E minha também agora, né? Adotei como filha. E o Fox tá aqui. Pera aí, Fox. Vem falar um oi, Fox. Fala um oi. Oi! Tá bom, vai ver. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Hoje comemora um ano que eu conheci o meu marido. Um ano. E eu vou contar pra vocês exatamente como aconteceu. A gente se conheceu ainda, eu tava morando na Flórida. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento na Flórida. E eu pensei, o que será da minha vida agora? Eu tinha sido convidada pela minha amiga pra mudar aqui pra Utah, pra morar com ela por um tempo. E eu aceitei porque eu não tava feliz na Flórida. Eu nunca realmente gostei de morar na Flórida. Eu morava lá porque eu tentei morar em Nova York, que era o meu sonho. E não deu muito certo, né? Porque não é que não deu certo. Deu certo. Mas aquele período de adaptação, eu não soube resistir a esse período de adaptação. E acabei voltando para a Flórida. E aí eu voltei e fui morar com o meu ex-namorado. Aí também não deu certo. Então eu decidi sair de lá da Flórida e ir para o mais longe possível. Vim pra Utah. Antes de vir pra cá, eu passei dois meses na Flórida já sabendo que eu ia mudar pra Utah. Mas eu precisava de um tempo pra juntar dinheiro, enfim, pra essas coisas, né? A gente não pode mudar assim da noite pro dia. Até pode, mas é bem mais arriscado. Então eu preferi ficar dois meses lá pra me programar pra poder vir pra Utah. E aí eu pensei, gente, eu não conheço ninguém em Utah. A única pessoa que conhece é a minha amiga e o marido dela. E eles acabaram de casar, sabe? Tipo, eles têm a vida deles de casado. Estão se conhecendo ainda e tal. Eu não quero ficar dependendo deles. Então eu preciso conhecer gente. Como é que eu vou conhecer gente? Como é que eu vou conhecer pessoas em Utah? Tinder. Eu entrei no Tinder. E eu comecei a conversar e tal. E tipo, Tinder é uma coisa bem engraçada, né? Porque é sempre a mesma conversa. É sempre a mesma coisa. Sempre. E eu não tenho muita paciência pra isso. Então quando eu começava já com a mesma conversinha, eu largava pra lá. Mas uma coisa em especial me chamou muita atenção quando eu vi o perfil do Steve. O Steve é o meu atual marido. Ele tinha uma foto... Eu não sei se eu ainda tenho essas fotos. Eu acho que sim. Eu vou colocar aqui pra vocês. Mas uma foto em especial me chamou muita atenção. Ele tinha uma foto no orelhão. O orelhão da Vivo, se não me engano. Ou da Oi. Acho que era da Vivo. Aí eu vi aquela foto e pensei... Peraí, isso é do Brasil. E aí eu comecei a conversar com ele. E aí eu perguntei... Por que você tem uma foto no orelhão? Ele... Ah, é porque eu achei interessante. Sei lá, tipo, é diferente e tal. É igual a gente quando vai pra Londres e tira foto naquela cabine de telefone. Ele achou o orelhão interessante. Tirou foto no orelhão. Eu falei... Ah, que legal. Você foi pro Brasil e tal. E na época eu ainda nem conhecia a igreja que hoje eu faço parte, né? Hoje eu sou membro. Mas na época eu não conhecia. Que é a igreja dos mórmons. Mórmons, né? É a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, é o nome grande, né? Mais conhecida como a igreja dos mórmons. Eu não conhecia. Não sabia o que era. Não sabia o que fazia. Não sabia como viviam. Do que se alimentava. Enfim, não sabia nada. Então, ele até chegou a perguntar... Ah, você conhece a igreja e tal? Eu falei assim... Não, não conheço. Mas aí ele falou assim... Ah, eu morei no Brasil. Eu trabalhei por dois anos no Brasil. Eu, ah, legal e tal. E não entrei muito no assunto. A gente começou a conversar e tal. Aí eu perguntei. Ah, então se você trabalhou dois anos no Brasil, você fala português. Aí ele fala, eu falo português. Aí ele começou a falar comigo em português. E o português dele era tão perfeito que eu falei... Não. Tá mentindo pra mim. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Não tem condições de um americano saber falar as coisas que ele fala. Sério. Ele mandava... Por enquanto a gente estava conversando só pelo Tinder, tá? A gente ficou quatro dias conversando pelo Tinder. Do dia 1º de abril até o dia 4º de abril. Que foi quando ele mandou a primeira mensagem no WhatsApp. Mas peraí que eu vou chegar nessa parte. E aí ele começou a falar em português. E falar umas coisas. Que eu falei assim, gente, não. Não tem condições. Ele é brasileiro. Ele tá mentindo pra mim. Porque ele falava tipo umas gírias assim. Que gringo não aprende, gente. Não aprende isso. Mas como ele morou dois anos no Brasil, ele aprendeu muita coisa. Ele morou... A missão dele foi em São Paulo. Ribeirão Preto. Enfim. Aí a gente começou a conversar e tal. E eu gostei muito dele. Porque ele era muito divertido. A gente tinha muitas coisas em comum. A gente gostava de muitas coisas em comum. O assunto rendeu. Porque quando a gente fala na nossa língua é diferente, né? Tipo... É mais fácil de render assunto. De você falar sobre outras coisas. Porque por mais que a gente fale inglês. Eu falo inglês e eu entendo muito bem o inglês. Mas é difícil da gente... Às vezes explicar algumas coisas em inglês, sabe? Tipo... Sei lá. Parece que falta voltar com o vocabulário. Desde o primeiro dia que a gente começou a conversar. A gente não parou de se falar. A gente se falava o dia inteiro. De manhã. De tarde e de noite. No segundo dia, eu mandei o meu telefone pra ele. Porque, né? Queria avançar ali. Pra próxima etapa. Que você sai do Tinder e vai pro quê? Pro WhatsApp. Eu falei assim... É... Eu vou te mandar meu WhatsApp pra você me mandar um áudio falando em português. Que eu quero ver seu sotaque. E aí ele falou assim... Ah, não. Eu tenho vergonha. Eu não vou mandar e tal. E não mandou. Ele não mandou. Eu fiquei esperando ele mandar mensagem no WhatsApp. Ele não mandou, simplesmente. Passou o terceiro dia. A gente começou... Continuou conversando pelo Tinder. Mas eu não queria ser... Sabe... Falar de novo. Vô, eu te mandei meu número. Tipo, me manda uma mensagem. Tudo bem. A gente continuou conversando pelo Tinder. No quarto dia... Continuou conversando pelo Tinder. E nesse dia eu tinha o aniversário de uma amiga minha. E aí... Eu falei com ele... Ah, eu tô indo pro aniversário da minha amiga e tal. Em Miami. Num restaurante. Não, acho que foi em Fort Lauderdale. Alguma coisa assim. Qualquer coisa me chama no WhatsApp. Porque eu não vou ficar entrando aqui no Tinder. E no WhatsApp eu recebo notificação. Aí ele... Tá bom. Isso foi quatro horas da tarde. Nove e meia da noite ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Me mandou um áudio. Falando... Será que eu ainda tenho essa... Eu acho que eu ainda tenho essa conversa. Tá bom. Então eu vou... Falar um pouco em português pra você. Que vergonha. Ah, essa coisa parou no meio. Então, oi pra você. Oi pra sua amiga. E feliz aniversário pra ela. E aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp. A partir desse dia. E a gente falava... 24 horas por dia praticamente. A gente só não se falava quando... A gente tava dormindo. Fora isso, a gente era um crude. E eu me vi já, sabe... Dependente deles. Eu não sabia mais passar um dia sem mandar uma mensagem pra ele. Eu era já completamente viciada nele. Eu sou assim. Eu me apego às pessoas. Seja amigo, seja... Qualquer pessoa. Eu me apego, gente. Eu sou muito apegada. Então, principalmente que eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Ainda tava muito machucada, sabe... Muito... Tava tudo muito, assim... É... Recente. Então eu vi nele... Um... Uma pessoa que eu podia confiar. E que me fazia bem. E eu me sentia bem em falar com ele. Então, enfim... Ele foi um anjo na minha vida, gente. E ele também tinha acabado de sair de um casamento. Ele tinha sido divorciado. Não tão recente quanto eu. Mas ele tinha sido divorciado há um ano. Ou menos de um ano. Alguma coisa assim. E ele ainda também tava muito machucado. Com essa situação toda. Quando digo machucado... No sentido sentimental. A gente conversou por dois meses. A gente não se falava muito por ligação. Eu fiz... É... Ligação de vídeo pra ele... Uma ou duas vezes. Nesses dois meses que a gente passou... Ah... Nesse relacionamento. À distância. Digamos assim, né? E... Ele não... Ele não gostava muito. Por que que ele não gostava muito? Porque as fotos dele do Tinder... Era de cinco... Sete... Oito anos atrás. Ele não tava exatamente igual... Essas fotinhas aqui. Entendeu? Tinha dado uma engordadinha... Inha... Pra ser gente boa. Tinha dado uma envelhecidazinha... Assim... Sabe? As minhas fotos eram... Recebentes. Uma ou outra que era de um ano atrás. Que eu gostava muito da foto. Alguma coisa assim. Mas as fotos dele não eram não. E quando eu cheguei aqui... No primeiro dia eu tava muito cansada. No segundo dia eu tava passando muito mal. Era inclusive aniversário da minha amiga. Que eu tava na casa dela. Eu não fui no restaurante com ela. Porque eu tava realmente mal. Assim... De estômago. E aí ele falou... Ah... Vem aqui pra casa pra gente assistir a final do basquete. E eu falei assim... Olha... Eu não tô bem. Eu só vou se você vier me buscar. Porque eu não vou dirigindo até a sua casa. Acho que dava uns 25 minutos mais ou menos. Da casa da minha amiga até a casa dele. Aí ele falou... Tudo bem. Eu te busco. Eu falei... Tá. Então tá. Aí ele foi me buscar. Foi quando a gente se conheceu pela primeira vez. Ao vivo assim. Sabe? Pessoalmente. Eu me senti... Eu não me senti assim tímida. Porque a gente já se falava há tanto tempo. Há dois meses todos os dias. Que eu já conhecia ele. Obviamente. A gente já se conhecia. Sabe? A gente já se falava. E tal. Então não foi aquela coisa estranha. De primeiro encontro e tal. A gente chegou. Conversou e tal. Eu entrei no carro dele. A gente foi pra casa dele. E... E a gente começou a assistir lá. Final de basquete. Que eu não entendo absolutamente... Nada. Inclusive. Hoje a gente vai. Num jogo de basquete. É... A gente vai comemorar um ano. Mas na verdade. Nem foi por isso. Porque ele pegou esses tickets. Pra gente ir nesse jogo hoje. Ele nem tinha se tocado. Que fazia um ano hoje. Eu é que contei pra ele. Ontem. Mas enfim. A gente vai. Num jogo de basquete. Vai ser o meu primeiro jogo de basquete. Tô muito animada. Eu não entendo nada de basquete. Mas eu tô muito animada. Só porque a gente vai. Fazer alguma coisa diferente. Sabe? Mas enfim. Aí a gente foi pra casa dele. A gente assistiu. Lá. Final de basquete. Eu não fazia a menor ideia do que tava começando. E depois ele me levou pra casa. Porém. Tem um pequeno detalhe. Quando eu entrei no apartamento dele. Quase desmaiei. Quase caí pra trás. Porque era simplesmente uma zona. Ele morava sozinho. Ele morava sozinho. Então ele. Não tinha ninguém pra encher o saco dele. Era no apartamento de um quarto. Era ele e a Joy. E assim. A bagunça rolava solta. Entendeu? A Joy. Ela comia papel. E largava espalhado. Assim. Pelo carpete. O apartamento era todo de carpete. Só a cozinha. E o banheiro que não. Mas ela espalhava o carpete. Pra tudo quanto é que ela... Ela deixava. A louça. Semanas na pia. Sem exagero. Ainda bem que ele não assiste meus vídeos no YouTube. Senão ele ia me matar. Se ele visse que eu tô contando isso. Mas assim. O carpete. Puro pelo. Porque essa aqui. Eu nunca vi soltar tanto pelo. Igual ela. Sério. O Fox. Eu achava que o Fox soltava pelo. Então chega aos pés dela. Carpete puro pelo. Parecia que ele nunca tinha passado aspirador naquele carpete. O sofá. Tinha tudo quanto é coisa. No sofá. Garrafa. Papel de chocolate. Ele só comia porcaria. Ele não comia nada que prestava. Tudo bem. Fingi costume. Entrei. Sentei. Fingi. Não tava vendo nada. Mas na verdade. Estavam observando tudo. Poeira. Tinha uma camada assim. De poeira nos móveis. Ele nunca. Nunca tirou poeira. Tanto é que. Eu comecei a limpar o apartamento dele. Quando eu ia pra lá. Final de semana. Eu limpava o apartamento. Porque eu não conseguia ficar naquele lugar. Não conseguia. E olha que eu era uma pessoa. Super, super, super bagunceira. Antes de vir pros Estados Unidos. Depois que eu cheguei aqui. Eu me tornei uma pessoa organizada. Mas assim. Muito sujo. Muito sujo. A porta de vidro. Só tinha a marca de nariz da Joy. Não dava nem pra enxergar do outro lado. De tão empassado que tava o vidro. Sabe? O banheiro. Sem condições nenhuma. Tinha dia que eu ia embora. De tanta vontade que eu tava de fazer xixi. Eu ia embora mais cedo. Porque. Não era sempre que eu encarava aquele banheiro dele não. Imundo. 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 Nesse dia eu fui embora. No dia seguinte. Eu lembro direitinho. Eu liguei pra minha mãe. Falei assim. Mãe. Acho que eu vou desistir. Viu? Porque. É muito bagunceiro. O apartamento dele é um lixo. O apartamento é lindo. Mas o apartamento é um lixo. Porque ele não cuida do apartamento. Ele não limpa. Ele não guarda as coisas. É tudo jogado no chão. Livro jogado no chão. Roupa jogada no chão. Eu não cheguei a entrar no quarto dele. Assim. Pra ver. Nesse dia. Mas a porta tava aberta. Então quando eu passei pra cozinha. Eu olhei assim. Uma pilha. Do chão. Não é da cama até aqui não, tá? É do chão até aqui. De roupa. Que ele lavava. Secava. E eu jogava lá. A roupa. Jogava assim. Depois quando ele precisava achar alguma coisa. Ele caçava lá no meio. Assim. Um desastre. Mas um desastre tão grande. Enfim. Enfim. Eu fui embora. Aí a gente começou a sair. A gente começou a passar tempo junto. Aí eu fui criando mais intimidade, né? Comecei a limpar o apartamento pra ele. Comecei a cozinhar pra ele. Fazia comida pra ele. E congelava. Deixava congelada a comida da semana toda pra ele. E até então a gente nunca tinha se beijado. Porque ele não tomou iniciativa. Eu passava o final de semana todo com ele. Eu ia pra lá sexta. Aí eu ia pra lá sábado. Eu ia pra lá domingo. Eu ia pra lá na quarta. Então a gente se via quatro vezes na semana. Quarta, sexta, sábado e domingo. E ele não fazia nada. Ele não tomava iniciativa. Foi um mês e meio, assim. E a gente tava junto, sabe? Porque eu não fazia nada sem ele. A gente sempre saia junto. Eu passava o final de semana inteiro com ele. E nada. Porque a gente não tem condições. Tem alguma coisa de errado. Eu até perguntei pra minha amiga. Thaís, que ela é casada. E ela é da igreja, né? E tipo... Eu perguntei pra ela. Thaís, isso é alguma coisa, assim. É outra Thaís. Não é a Thaís que eu morava, não. É outra. Thaís, é normal? Porque, tipo, não sei. Não sei se eu posso tomar iniciativa. Se eu vou estar, sei lá, fazendo... Sabe? Ultrapassando algum limite. Não sei. Porque ele não toma iniciativa lá. Não. Não é normal, não. Acho que ele que é muito tímido mesmo. Tipo, porque não tem nada a ver com a religião. Pode dar beijo, sabe? Tipo, é um namoro, assim. Normal. Andar de mão dada e tal. Essas coisas assim. Gente, então não é possível. Não é possível. Não tem condições. Então, enfim. Depois de um mês e meio ou mais. Eu nem lembro exatamente quanto tempo a gente ficou junto. Até eu tomar iniciativa. Eu dei o primeiro beijo. Mas depois também que eu dei o primeiro beijo. Aí ele se soltou. Aí eu não precisava mais. Tomar a iniciativa de novo, sabe? Tipo, sempre que eu chegava lá. Ele vinha, me dava um beijo e tal. Tipo, aí virou um namoro normal. Como qualquer outro. Aqui eu acho que ele tava com medo de tomar a primeira... Dar o primeiro passo. Enfim, aí a gente namorou até fevereiro de agora, deste ano. E ele sempre foi um amor de pessoa. Super bonzinho, super carinhoso, super atencioso. E aí ele me pediu em casamento em fevereiro. E a gente casou em fevereiro mesmo. Eu também vou gravar um vídeo sobre isso. Que eu só fiquei cinco dias noiva. A gente casou super rápido. E eu vou fazer um vídeo explicando o motivo desse casamento super rápido. É que, na verdade, a nossa festa de casamento dependia da data do casamento civil. Então a gente teve que fazer o mais cedo possível. E aí a gente se casou. Eu vim morar com ele. E ele já era um namorado maravilhoso. Mas ele se transformou em uma pessoa, assim, incrivelmente... Não sei nem descrever, gente. Eu não sei nem descrever. Ele é o melhor marido que eu podia desejar pra minha vida. Se eu fosse descrever o marido, assim, que eu queria... Eu acho que não seria tão bom quanto ele é. É, sério. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu não tenho nada do que reclamar. Só umas roupas, assim, que ele joga no chão. Mas tá melhorando isso aí também. Melhorou a questão da bagunça. Porque eu fico puxando a orelha dele. E... Até lava a louça. Ele lava a louça, gente. Quem lava a louça nessa casa é ele. Não sou eu. Eu faço todo o resto. Mas a louça fica com ele. Coisa que ele não fazia antes. Temos aí um avanço maravilhoso. Mas, enfim. Agora estamos casados. E eu tô super feliz. Super, super feliz. Não poderia estar mais feliz. E essa foi a nossa história. A gente se conheceu, então, pelo Tinder. Então, amigos. Amiga, amigo. Você que tá aí sozinho. Precisando de alguém. Sabe? Querendo um namorado. Um marido. Uma namorada. Uma esposa. Uma noiva. Ou só alguém também pra fazer companhia. Existe uma esperança. Porque se eu encontrei meu marido no Tinder. Você também pode. Entendeu? Só precisa ter paciência. Porque ele não foi o primeiro que eu conversei. Eu conversei com mais de 300. Mais de 300 caras no Tinder. Tá? Não foi de primeira, não. Tem que ter paciência. Tem que ter calma. Tem que saber filtrar. Entendeu? Mas eu achei o homem mais maravilhoso da minha vida. Mais carinhoso. Mais amoroso. Mais atencioso. A não ser quando ele tá naquele videogame dele lá. Mas... Tudo bem. Deixa ele também lá com o videogame dele. Deixa. Mas eu encontrei ele no Tinder. Olha que coisa maravilhosa. Eu conheço muita, muita gente que encontra pessoas no Tinder. E que acabam se casando. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Porque aqui eles levam... Eles levam a sério, gente. Aplicativo de relacionamento aqui é levado a sério. Claro que tem um ou outro que não leva nada a sério, né? Mas... Aí também não tem muito como salvar. Quando a pessoa não quer nada com a vida. Não há aplicativo, não há site. Não há nada que resolva. Mas... Existem pessoas boas ainda que assim como você querem um relacionamento. E estão em sites de relacionamentos. Dando bobeira. Entendeu? Dando sopa. Então... Tenha esperança. Que uma hora... Acontece. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo já tá com mais de 20 minutos. Então é pra quem tem paciência. Pra assistir esse aí tem que ter paciência. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E... Ah! Não se esquece de se inscrever aqui. Tá? Tem muita gente que assiste os vídeos aqui no canal que não é inscrito ainda. Então se inscreve aqui no canal. Ativa esse sininho maravilhoso. Porque o YouTube também não tá entregando os vídeos pra todo mundo. Que eu tô ligada. E... Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se você também tem uma história de amor que você quer compartilhar aqui com a gente. Deixa nos comentários que eu vou adorar ler. Beijo e tchau! 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 Tchau!